Aplausos 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 Eu poderia aqui dar muitas desculpas, né? Ter a gente, ter uma sequência de jogos, fora de casa, é tudo a partir de 10 dias. Eu poderia dar muitas desculpas, mas não. Hoje, acho que se o time não jogou o melhor, acho que é porque eu não ajudei tanto minha equipe como poderia ter ajudado. Então, acho que jogadores fizeram o máximo que eles podiam, de todas as sequências que eles tiveram. Se a gente não jogou bem hoje, se a gente não teve uma boa apresentação, acho que é uma parcela minha que eu não contribui o quanto eu poderia contribuir com eles. Então, acho que a partir de hoje é isso. Acho que a gente jogou muito aquém daquilo que a gente pode como time, mas a gente tem um período agora onde a gente vai arrumar isso. Temos dois jogos importantes aí para a gente encerrar essa fase de classificação em casa. Dois jogos importantes contra duas equipes que estão melhorando muito no campeonato, que é a equipe do Ceará e a equipe do Vitória. Para a gente fazer bons dois jogos e ficar preparado para os campeões.